Antes da apresentação desta noite, o tio Uli visitou a sede da TV Poços. Contou um pouco sobre a carreira que já tem 25 anos. Entre palestras, cursos e outros projetos, o que mais faz sucesso é a interação com os famosos bonecos, que são levados para perto de crianças de vários cantos do país. A ideia surgiu para levar alegria com seus bonecos falantes. A minha formação mesmo é ciências contábeis e eu sempre trabalhei na área executiva financeira de empresas. Mas acho que comecei a observar meu bairro onde eu morava era muito populoso, muita criança sem atividade. Eu acho que essas situações começaram a me conduzir para o que acontece hoje. Então eu sempre comecei a trabalhar com crianças carentes da comunidade. Então favela, orfanato, hospital, escolas, um trabalho voluntário além da minha profissão. Isso foi ganhando uma proporção maior e uma emissora de televisão de Belo Horizonte soube do meu trabalho. Então me convidou para eu trabalhar com eles em tempo integral. E uma das minhas funções, além de trabalhar com as crianças da comunidade, é fazer esse programa na emissora, que é um programa diário de melhor duração, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em tempos que as crianças estão tão ligadas à tecnologia e ao mundo virtual, o artista garante que as atividades lúdicas têm muita importância. Para ele é preciso colocar mais brincadeiras e magia no universo infantil. Obviamente quando é uma coisa feita com qualidade, que fale a língua da criança, não tem como não despertar atenção. E é muito automático, nos primeiros três minutos você vê que está todo mundo de absorto, os adultos participando. Então é um instrumento que fala muito diretamente a língua da criança. E ver ao vivo é diferente de você estar vendo numa tela ou assistindo num telão. E entre tantos bonecos que são personagens da peça, não adianta. O mais querido da criançada é o boneco Benjamin. O jeito brincalhão do boneco encanta as crianças da plateia. Esse é meu amiguinho, Benjamin. Benjamin cumprimenta as crianças. Ei galera, tudo bem aí? Então Benjamin é um dos preferidos da criançada. Dá um sorrisinho bem animado para a criançada, dá? E não é um sorriso animado, dá um sorriso aberto assim, ó. Isso.